Os Objetivos do Milénio, que foram definidos no ano 2000, constituem durante 15 anos uma verdadeira bússola para as grandes agências de ajuda ao desenvolvimento. A questão que se pode colocar, a primeira, será que é igual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que acabam de ser implementados? Outra questão que se pode colocar, será que são adaptados aos casos dos países ditos frágeis que passam a ser um verdadeiro desafio para a comunidade internacional? Um desafio geopolítico, um desafio ético? Então, países frágeis, o que é isso? Países cuja incapacidade de responder às necessidades essenciais da sua população, quer se trate em saúde, educação, ou, mais grave ainda, de segurança e justiça. Para compreender um pouco o problema colocado, eu creio que é bom fazer de novo um historial rápido dos Objetivos de Desenvolvimento. Porque a ajuda ao desenvolvimento é, antes de mais, um produto da Guerra Fria. Não é um produto de uma reflexão ética, é um produto de uma reflexão que tinha o intuito de evitar que países de dificuldade caem no comunismo. Esses Objetivos variaram muito no decorrer dos anos. Após numerosas mudanças, no fim dos anos 70, 80 e até ao início dos anos 90, o Objetivo principal de ajuda ao desenvolvimento era o ajustamento estrutural. Porque tratava-se de columbrar os problemas das grandes crises financeiras macroeconómicas que tinham ocorrido nos anos 70 e que tinham posto por terra os orçamentos das balanças de pagamento da maior parte dos países em desenvolvimento. O ajustamento estrutural foi implementado. Tratava-se de refinanciar de novas dívidas que, por razões ideológicas, recusava-se anular. Assim, nós provocamos um certo número de desastres sociais bem conhecidos e que encontramos hoje, particularmente no caso da Grécia, onde vastas áreas dos sistemas sociais desmoronaram-se após cortes orçamentais sucessivos. Todos os Objetivos do Milénio definidos justamente no final dos anos 90 para se caracterizar em setembro de 2000 na Assembleia Geral dos Nações Unidas foram focalizadas nas questões sociais, particularmente na reconstrução das instituições de saúde e educação que tinham sido desmanteladas sistematicamente pelas ações em termos de ajustamento estrutural. Os Objetivos do Milénio. Bom, toda a gente aplaude quando a sua implementação, mas quando se olha um pouco melhor, com um pouco mais de distância, os Objetivos do Milénio, vemos que houve esquecimentos terríveis. Quatro principais. O primeiro, não se fala de questões agrícolas nos Objetivos do Milénio, o que é terrível quando se sabe que a maioria dos países pobres do mundo são pessoas que vivem em zonas rurais da agricultura e que a melhor forma de lhes ajudar é melhorar a produtividade da agricultura. O problema dos bairros de lata ou bairros subintegrados onde não há nem alimentação em água, nem eletricidade, nem mesmo acesso por estradas transitáveis e nem sequer se fala de problemas de saneamento e é evocado numa pequena rúbrica dos Objetivos do Milénio e não é tido em conta de forma séria. Terceiro ponto, a demografia, que é um problema fundamental porque sabemos que esses países têm uma demografia não controlada, galopando, com impactos importantes, sobretudo nas questões ambientais porque uma demografia excessiva é um fator da destrução ambiental e isso leva, como veremos mais adiante, aos sapões de pobreza. A demografia, ninguém falava disso. E, para dizer simplesmente 0,2 da ajuda internacional, era consagrada essas questões demográficas. Por fim, um último ponto importante no contexto atual é que, no caso dos países que saem de conflito, em conflito ou destroçados por conflitos internos, nem sequer eram evocados e sabemos que é um dos principais desafios que se colocam à comunidade internacional. Outro problema particularmente preocupante é o facto que se pensava, quando da concepção dos Objetivos do Milénio, que os recursos que permitiam alcançá-los seriam recursos adicionais relativamente aos recursos habitualmente proporcionados pelos doadores. Mas esta hipótese não foi verificada. Não houve adicionalidade dos recursos e os recursos que seguiram os Objetivos do Milénio foram substituídos aos recursos tradicionais em termos de ajuda ao desenvolvimento. O resultado é que, para numerosos países pobres, houve déficit de financiamento no setor agrícola, no setor das infraestruturas, particularmente no setor das infraestruturas urbanas, e nada também foi feito em muitos outros âmbitos. Para voltar agora à problemática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é preciso lembrar a ambição desses Objetivos. Há 17. São bastante heterogêneos, porque existem Objetivos de Naturismo Microeconómico que são medíveis. E há também ambições muito louváveis, diria até, em alguns casos, sonhos universalistas, então é bastante difícil classificá-los. O processo é interessante, porque, à diferença dos Objetivos do Milénio, que tinham intuído somente dirigir-se aos países de desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dirigem-se a todos os países. São supostos responder às necessidades fundamentais de países diversos, como China, Estados Unidos, França, Afeganistão, Níger ou Mali. É um processo apaixonante, que focaliza-se bastante nas problemáticas ambientais e, pessoalmente, parece-me muito sedutor, sobretudo para os meus netos. Espero que eles não vão ter que conhecer os desastres ambientais que se preparam, sobretudo se um Sr. Trump continua com as suas folias. Este processo é essencialmente interessante para os países ricos e os países emergentes, cujo impacto ambiental é significativo. Nos países muito pobres, nos países frágeis, cujos Objetivos podem ser extremamente diferentes, a maioria desses grandes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aplicam-se de forma difícil. Felizmente, há o penúltimo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o número 16, que tem o intuito de estabelecer sociedades pacíficas, prósperas, nas quais temos a impressão que podemos responder às problemáticas e às preocupações dos países muito pobres. e como não poder estar de acordo com esses Objetivos assim? Quais são as grandes urgências para os países frágeis, os países em grande dificuldade? Primeiro é o emprego. O emprego é o desenvolvimento agrícola, na medida em que a grande parte da população está empregada na agricultura. e este setor é sempre o grande esquecido dos doadores desde os anos 80. Depois, a formação técnica, que é também um grande esquecido dos doadores. Depois, as infraestruturas económicas, de que falei há pouco, que são marginalizadas a proveito de tudo social. Então, vemos bem que a primeira preocupação desses países frágeis é o emprego e não há um guia específico para responder a essa problemática. A segunda problemática de urgência nesses países em dificuldade é a demografia. Como eu disse, o controle dos nascimentos que vocês têm atrás de mim é um gráfico que mostra a evolução da taxa de fertilidade nos diversos grupos de países e a taxa de fertilidade é o número de crianças por mulher. E vemos que para os países do Magreb, que estão à azul, desce muito rapidamente de um nível de 7, 8 a um nível de 2, 3 filhos num prazo de 40 anos, houve uma transição demográfica nos países do Céu. Não há o mesmo tipo de gráfico, tem praticamente uma linha reta lá em cima. Então, não houve início de transição demográfica. Esses países estão a cair numa espécie de alçapão demográfico. Vou-vos dar um exemplo. O Níger, em sua independência, tinha 3 milhões de habitantes. Hoje tem 20. Em 2035, haverá certamente 42 ou 43 milhões. E nos anos 2050, haverá entre 60 a 90 milhões para um país cujo 8% da superfície global é propícia à agricultura. Então, vemos bem que este problema de planificação familiar, o problema de controle dos nascimentos, é um problema importante. Depois há o problema das reformas políticas, que não foram invocadas em nenhum lado de forma séria nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que é que é preciso primeiro nesses países? Primeiro, acalmar as tensões, depois, ter eleições honestas e não eleições totalmente fantoches. É preciso levar a cabo um combate importante contra as exclusões económicas, as exclusões políticas, que são algo comum. Vemos certas categorias sociais banidas e as pessoas pegam nas armas e vê-se hoje, no centro do Mali, com a comunidade de Pêlula, que se constitui um fronte de libertação de uma cena, que é uma espécie de ostracismo. Todas essas questões são questões de natureza política e é preciso lembrar que os doadores permanecem numa posição técnica. Eles não querem intermeter-se na política e temos que dizer que nessas questões eles não têm armas para isso. O último ponto, a última grande urgência para esses países frágeis é o problema da segurança. Sabemos bem que não há segurança sem desenvolvimento nem desenvolvimento sem segurança, mas as grandes agências de ajuda que repetem como um disco riscado esse tipo de slogan não se ocupam da segurança nem se ocupam das questões soberanas e então é preciso rever as constituições para dar mais peso às minorias que são muitas vezes oprimidas. É preciso reconstituir os aparelhos soberanos, fazer disso instrumentos eficazes e não corrompidos ao serviço das populações e não ao serviço dos poderes que são predadores. O que é que isso quer dizer? Reconstruir um sistema soberano. Isso significa que as forças armadas devem ser armadas de pluria étnicos e não moto étnicos, devem representar a diversidade da população e devem estar submetidos a um poder democrático. Polícia militar, civil, devem estar preocupados com os direitos dos homens e não constituir uma força predadora adicional. E a justiça deve ser honesta, disponível, acessível a todos e não corrompida. As administrações devem estar dedicadas ao bem público e estamos longe disso em muitos países. É possível, mas é difícil. Sobretudo sem apoio significativo oriundo do exterior. E é indispensável reconstruir esses Estados. É indispensável porque sem Estado são as máfias que vão substituir o Estado. Vejam um mapa com a circulação da cocaína que chega da América Latina e que circula pela África Ocidental antes de chegar ao seu mercado privilegiado que é a Europa Ocidental. Tudo isso, reconstrução dos Estados, ajusto de um certo número de problemas políticos epinosos. É difícil, é custoso, é politicamente delicado, mas ODS número 16 que tem o intuito de estabelecer sociedades tranquilas e pacíficas será somente um desejo vão se não houver mudança de paradigma radical por parte das agências de desenvolvimento. E neste plano, em vez de lançar para os países frágeis que representam uma categoria relativamente importante agora, há cerca de 30 ou 40 que colocam problemas à comunidade internacional, creio que para esses países seria bem mais eficaz e bem mais simples corrigir os defeitos dos objetivos do milénio que nós evocamos no início da apresentação e seguir os conselhos de Ashraf Ghani. Quem é essa pessoa? É o presidente do Afeganistão. Antes de ser presidente de um país infelizmente totalmente à deriva por questões múltiplas, primeiro foi um grande intelectual, um professor de economia. É um homem que formalizou esta problemática da reconstrução dos estados frágeis e ele diz que para responder às problemáticas as problemáticas mundiais mais importantes, a pobreza, terrorismo, um problema que se vê de todo lado, mais particularmente no céu, a ajuda deve orientar de novo a sua ação sobre a construção de estados sólidos e funcionais e é um âmbito esquecido dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. e não esqueça de não esquecer dos objetivos do desenvolvimento durável. Eu vou te agradeço de novo Eu vou te agradeço 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 Legenda Adriana Zanotto